Agora, pessoal, nesse passo que nós estamos, esse passo a passo, eu vou estar introduzindo o brinquedo, a bolinha, que vai aumentar a motivação dela da expressão do vergonha. Então, o que eu faço? Eu vou estar recompensando com o clicker muito rápido essa expressão. Vergonha, ok. E te faço a repetição. Vergonha, ok. Ah! Tch, tch, tch. Juntou. Tch. Olha lá, tá lá. Vergonha. Ok. E faço a premiação. Ah! Tch, tch. Vou tomando distância. Olha a distância que eu tô. E... Ok. Comecei a segurar ela um pouco no fica. Ah! Tch, tch. Tá aqui. Tch, brincando, né? Juntou. Ó, ela tá lá. E eu faço? Vergonha. Ok. Ok. Muito bom. Aí. Tch. Juntou. Ó, ela tá lá, ó. Olha o que eu faço, ó. Vergonha. Começo a segurar um pouquinho. Um pouquinho. Ok. O comportamento do fica, eu vou melhorar fazendo o quê? Sempre de início, fazendo esse reforço ser marcado na hora. Aonde eu vou fazer ela entender cada vez mais, eu potencializando que essa expressão é o que tá sendo reforçado o brinquedo pra ela. Aí vem o quê aqui, ó? Tch, tch. Né? Vem que eu começo. Ó, vem cá. Vem cá. Deita. Aumentar a distância. Vem cá. Deita. Fica. Fica. Eu começo a aumentar a distância. Tch. Tch. Ó, tá lá, né? Aí eu faço o quê? Nesse aumentar a distância, olha só onde eu tô agora, ó. Olha só onde eu tô. Aí eu faço o quê, ó. Tô aqui, não tô? Eu, ó. Vergonha. Ok. E faço a premiação. Tch. Eu tô aqui, não tô? Olha o que eu faço. Vergonha. Ok. Tá? Então, dessa forma, eu tô reforçando o comando verbal. Eu tô reforçando também a expressão corporal, que é o comando de gesto, né? E também tô trabalhando já o distanciamento pra cachorra aprender a obedecer de longe, tá bom? Agora, eu vou tá no último vídeo do comportamento, só ensinando vocês a reforçar o fica, né? Então, reforçar o fica vai ser interessante porque vocês vão também aumentar o seu controle, e o seu nível, sobre uma vontade muito grande dela. E aí